O cinema nacional está em volta. Uma superprodução com grande elenco. O segundo filme brasileiro indicado para o Oscar. O Quatrônio. A saga de imigrantes italianos que queriam fazer a América. Mas como tinham 15 graus de mil pia, acabaram parando no sul do Brasil. Numa conservadora colônia italiana, as paixões explodem num triângulo amoroso com quatro pessoas. Que se envolvem numa troca de casais. Carmela! Ai, Carmela! Mas eu não sou Carmela, eu sou Giuseppe. Mas se quiser continuar, continua, porque não estou vendo nada. Prego! Prego! O Quatrônio. Uma película inesquecível com a participação especial do jornalista Paulo Francisco. Não vi e não gostei!